Olá, boa noite a todos, está perfeito, agora tá bom. Boa noite a todos, bem-vindos ao último episódio de Dirty Observer's Final Fantasy 7. Esse pezinho tá morrendo, eu preciso colar ele depois. Agora foi. Deixa eu baixar o meu volume que tá... Na minha orelha tá alto, vocês não tão vendo nada ainda, mas na minha orelha tá muito alto. Boa noite, boa noite DKTV, boa noite Bruno Ica, boa noite Augusto Carvalho, boa noite Felipe Valério, fiquei sem bolo. Better Call Fog, que dê um subscribe com a Twitch Prime, muito obrigado Better Call Fog, pelo seu sub. Eu não sei porque eu fiz essa voz agora, mas eu fiz, sabe por quê? Pra você. Boa noite, Etienne, boa noite Bruno... Não, já falei Bruno Ica, eu tiro um dos boas noites pra você. É, Etienne, espero que você esteja melhor. Sim, sim, Etienne, eu fiquei doente por dois dias, foi alguma virose, eu fiquei meio derrubado, com dor no corpo e tal, mas aí agora eu já tô 100%. E meus olhos estão perfeitos também, fui no oculista hoje, tá tudo incrível, nada de horrível, tá tudo ótimo, minha miopia tá travada já há anos, então tudo chopchura. Eu não sei porque eu ando falando muito chopchura, eu sinto, mas é mais forte do que eu, simplesmente sai de vez em quando. Quantas gruas tu tem? Três. Acho que sem delongas, vamos... vamos começar? É... não era esse meu save, pelo amor de Deus, me disse que salvou... Não, era, era o Train Graveyard, não era? Friday, 19h57... Ele tá dando esse como mais pra frente, mas esse aqui não é mais pra frente, nem ferrando, certo? É... Eu não tô entendendo os horários que tão aparecendo ali. Eu tô com muito medo de ter que jogar tudo um pedaço de novo porque não salvou. Mas eu não tô conseguindo entender. Shinra Manor não é, com certeza. Era o Train Graveyard onde a gente parou, né? Eu matei... Ah, é, eu matei a... A... O Rosso. Não foi essa a última coisa que eu fiz? Eu matei o... Ou o Sonic foi depois dela? Foi o Sonic depois dela? Alguém... Alguém aí tem qualquer memória disso? Eu tô com muito... Essa parte aqui já tinha... Ido, não? A gente não pulou de lá... Pra esse... Ah, peraí, 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 peraí. O Sonic... Aqui, tá aqui o Sonic. Ah, é aqui. É aqui, achei. Achei. Eu acho que é esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Tempo save date. É esse aqui. Ok. Uf, não fui eu que fiquei com medo. Foram vocês que ficaram com medo. Tá tudo bem. É... Uf. Eu troquei o tripé da minha câmera por um daqueles tripés solar que vende no metrô. É, não, é um tripézinho pequenininho esse aqui da câmera. Tipo, ele tá em cima da mesa. É só que ele descolou. Eu preciso colar um pedacinho. Ah, você matou o arroz e depois o Sonic. É, sim. Não, mas é aqui, é aqui. Aqui é o deep ground. Aqui é embaixão. Aqui é a hora. É a hora também de eu lembrar como se joga esse jogo. É, não, realmente foda. A gente realmente precisa abrir essa porta aqui pra ter acesso àquela escada porque o Vincent nunca conseguiria pular por cima dessa gradezinha aqui. É, não. Só essa chave aí pode trazer isso pra gente. Tá, isso aqui bate. Tô lembrando, tô lembrando. É, isso aqui era pra comprar coisas, mas eu vou presumir que eu já comprei logo antes daqui. Bom, gente, espero que a cultura esteja 100% já... Já tô, já tô faz um tempo lá o teu fanelo. Já foram só dois dias doente. Semana passada eu já gravei o Notícias da Navimãe. Eu que editei o Mothership também. Foi semana passada isso, né? É verdade, né? Minha cabeça parece que passou muito mais tempo, mas... Teve sexta show essa última semana. A gente jogou o Iron Maiden, que infelizmente os devs são babacas. Ficou claro posteriormente. Pelo menos teve um pedido de desculpas relativamente bom. A gente jogou o Red. Peraí, qual que era a minha arma de longa? Olha... Ok, eu tô... Tô me situando aqui de novo. Por que que eu tô errando aquilo? Essa aqui não é a arma que tá com bom alcance? Ok, um foi. Dois foi. E isso era tudo? Eu nem sei se eu tenho que matar essas coisas, mas... Eu não vejo por que não. Eu nem sei se são eles que tão fazendo esse barulho de tirar em mim, porque eu acho que literalmente nenhum me acertou nada até agora. Vocês me acertaram? Não. Isso foi ele me acertando? Porque realmente não parece que faz nada o dano dele. E cadê o outro? De onde você veio? É... Bom, vamos usar sim. Tá, a gente pode descer aqui, ou a gente pode olhar aqui. O que que temos aqui? Temos barris explosivos, temos... Um outro passarinho que foi embora. Voltou ali. Morreu. Eu continuo sem saber quem tá atirando em mim. Tá tudo meio estranho, mas eu acho que isso é esse jogo só. E tudo bem. Então, vamos descer a escadinha. Target, 5 de 8. Agora que eu vi que isso tá gigante na tela ali. Mega Potion. Então, a gente usa uma. Pega a outra. Tudo zerado. Tudo bonitinho. Cadê o passarinho? Sério? Tem alguém desesperadamente tentando atirar em mim? Tipo, o inimigo sou eu jogando Apex. Não acerta nada. O som do jogo tá bem baixo. Pera lá. Agora deve tá bom. Me diga se tiver ficado alto demais. É... E é isso. Do que que a gente tá falando? Não apareceu continuação da minha inscrição? Não notificou. Às vezes demora um pouquinho pra notificar, mas eu... Se a intenção tava aí... É... Quem que falou? Pera aí. É... Cadê? Se a intenção tava aí, Eduardo Martins. Então eu agradeço do mesmo jeito a intenção da continuação da inscrição. Quem ainda não apareceu, mas eu tenho certeza que vai aparecer. Então, muito obrigado, Eduardo Martins. Na verdade tá mono, eu tô ouvindo de um lado só do fone. Hum... Engraçado, deu esse mesmo problema da outra vez que eu joguei... Da penúltima vez que eu joguei Dirt of Cerberus, né? É... Ele também ficou de um só lado o áudio. Agora, por quê? Porque aí, tipo, na penúltima vez rolou isso. E aí na antepenúltima... Não. Eu, então... Minha voz tá dos dois lados, mas o som do jogo só sai de um, né? Foi o que aconteceu da antepenúltima e aí na penúltima... Simplesmente tudo funcionou... É... Direitinho. Agora... Por quê? É meio que um mistério pra mim. Ah, vamos ver. Me digam se... Isso aqui resolve. Resolve. Me digam se isso... Faz... Mudou pra quem tava salvando de um lado. Resolveu, resolveu. Tá. Então, então tá tudo... Show. Mega potion... O que que eu fui fazer ali embaixo? Eu peguei alguma chave ou eu tô só esperando pra matar todos esses passarinhos? Bom, foram todos agora. Eu ainda não tenho card aqui. Tá vindo cada vez mais inimigos. Cada vez inimigos maiores. A tática desse daí... Desse aqui aqui... É... Ficar parado e atirar nele. Dinheiro... Expulsion... E... Tá, eu acho que isso aqui era só opcional. A gente vai ter que ficar esperando até aparecer inimigos pra pegar mais uma card aqui. Ou eu tenho mais de uma e eu não sei. Pelo menos agora tá aparecendo uma serra dentada. Não é uma serra dentada. É um logo prateado. É minha arte. Tá, eu acho que isso aqui. Rifle bullets. Rifle bullets. E agora tá bom o volume do jogo, aliás? É... Ou ficou baixo demais agora? É. Eu duvido que eu vou voltar aqui, então... Viva só as armas. intake. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Esse pirocóptero não era um explosivo? O que que tá acontecendo? Quem tá atirando? Por que que o pirocóptero é o inimigo mais forte do jogo? Era imortal? Qual é o desafio? Sabe que o jogo é bom quando ativam uma armadilha em você e o efeito da armadilha é nulo? Esse eu não entendo nem o que ela supostamente deveria tá fazendo contra você? Eu não tenho... O que que eram os tiros? Eu não entendi... Eu não entendi absolutamente nada. Mas, bom, o desafio foi feito. Ali embaixo me parece o caminho. Vamos ver aqui. Oi, Josi, tudo bem? Ah, tá. Aqui em cima a gente abre pra não pegar nada. Entendeu? Ah, não. Aqui é o de onde eu vim. Não, ok. Ah, isso aí sou eu, sem idiota, só. O que você tem achado no jogo, Heitor? Olha, não é bom. Eu posso dizer isso com segurança. Eu acho que tem coisas legais e tipo, eu gosto de ter retornado o universo de Final Fantasy 7, mas tipo... Maldito. Mas tipo... Eu não sei, né? As ideias não são particularmente bem executadas. O combate, tipo... O pessoal que acompanha os episódios viu. assim, tirando um chefe que me deu uma sova os outros eu não tive que fazer nada pra matá-los assim, tipo, não tinha tática nenhuma a impressão que dá é que criaram um sistema que... eu não sei, que não tem profundidade assim, é bem a impressão que dá que não testaram pra ver, tipo, tem um jogo de fato nisso aqui, nessas ideias que a minha crítica é com o Red, por exemplo que saiu, não, que sai amanhã, aliás é um jogo que devia estar em Early Access e eles estão lançando como finalizado não sei quem acompanhou sexta-feira sexta show, que tava muito fácil e eu falei, hum, será que é desses jogos que é tipo um roguelike, mas você vai e termina de primeira não, eu terminei de segunda, eu fiz três runs, a primeira eu cheguei no time chefe a segunda eu terminei e a terceira eu terminei, é tipo não tá terminando, pra mim parece não finalizado aquele jogo, eles estão lançando como finalizado, é bizarro e o Dirty of Cerebros, eu sinto um pouco isso, apesar que é mais compreensível a época em que isso aqui aconteceu essa era uma época, tipo, em que os jogos de ação dessa natureza ainda não tavam lá tipo umas coisas, tipo, como dead to rights, era as ideias não precisavam variar tanto, assim, era só meio a gente tem essa ideia, vamos repetir em umas fases que variam um pouquinho o visual e a gente vai assim até o fim e tava bom, era outra época assim, mas eu acho que mesmo levando isso em consideração, o Dirty of Cerebros parte um pouco ainda abaixo da média se qualquer coisa também, porque a história é muito ruim os personagens criados pra essa aventura aqui são péssimos ah, eles tem o escudo do Sonic o jogo continua muito bonito isso é, eu acho ele bem bonito, sim tá, é magia que causa dano neles e aí a gente pega quando ele tá no chão ah, eu acho que Isso é um desafio, né? Vou usar uma Mega Potion, eu vou usar mais um Aether porque eu sei que tem um ali atrás. E Limit Breaker, já estamos no máximo de novo. Outra Mega Potion, mas a gente já está com o máximo de vida também. Lembra de usar o atalho de itens? Eu acho que eu não usei o jogo inteiro, para falar a verdade, Bruno. O remake de 7 parece muito com o Dirty of Cerebrus no sentido de gameplay. É o que eu ouvi depois do gameplay e fiquei mal. É não, Sasaki, eu acho que a pessoa que mencionou isso, talvez fizesse um bom tempo que ela não tinha jogado Dirty of Cerebrus. Tá, aqui é de um... Não, eu vim do outro lado ali, né? Então é aqui que a gente vai. Tá, item a gente está tudo no máximo, mas eu também não acho que tem muito dinheiro para modificar... Mas eu acho que o que eu�� a meta é o que pode ficar... Deixa eu ver uma coisa... A metralhadora é a Gryphon? É... Normal Barrel, Hidra é essa aqui... Tá, a Normal Barrel vai melhorar duas delas. Eu posso melhorar a metralhadura como um todo, que eu tenho usado até aqui um bocado. Eu posso melhorar o long barrel, isso vai melhorar o que? Further improved accuracy. Further improved accuracy é um dos benefícios disso. Grácia, Firing Rate, Larger Magazine, não, vamos mais Firing Rate. E vamos, ah, se sobrou, vamos nisso aqui. O Carlos AFF acabou de dar um sub pra gente com a Twitch Prime, muito obrigado pelo seu sub. Carlos AFF, já é o segundo mês que você tá fazendo isso, muito obrigado pelo seu sub. Mais uma vez. Eu realmente espero um dia que a Square lance um guia oficial da cronologia desse universo e esse jogo não apareça nela. É, eu não tenho impressão. Tem horas, na real, assim, que eu queria entender exatamente como que a Square sequer se sente... Em relação a Final Fantasy VII como um todo, tipo, eles tão vendo um remake agora. E o remake, tipo, eu gosto muito de tudo que a gente viu até agora. Mas todo o tratamento que ela dá aos relançamentos do original é meio... Tipo, demorou muito pra ela arrumar o jogo original nas plataformas. E eu acho que no PlayStation 4 tá ruim até hoje. É só no Switch e no Xbox One que foi arrumado. E é meio... É um dos seus jogos mais clássicos de todos. Tipo, por que que... Por que que você demora tanto pra arrumar as coisas, assim? Por que que parece que tem tão pouco esmero com algo que é não só dos principais jogos da sua empresa... Mas dos jogos mais importantes da história dos videogames, certo? Assim, eu não tô dizendo por questão de gosto. Você pode não gostar de Final Fantasy VII. Normal. Mas eu acho que mesmo quem não gosta reconhece a importância dele, sabe? O significado histórico dele na cronologia de videogames. E a Square não parece dar a mínima pra isso na maior parte das vezes, assim. É meio estranho. Eu queria entender como ela se sente em relação a isso como um todo, sabe? Heteragista cheio. Expulsion. Ah, era lá em cima. Tinha uma porta fechada, né? Entrou como foi essa escuridão em São Paulo hoje? Tô vendo fotos e achei bizarro. Foi bem estranho. Eu tava na rua, eu tinha ido no oculista. E foi meio... Aquela hora que bateu assim, nossa, né? Esses dias de inverno que escurecem mais cedo. E aí você olha no relógio e é... Cara, são duas e meia da tarde e o céu tá escuro amarelo. O que que tá acontecendo? E é muito estranho porque... Eu não sei se... Mexer com o relógio biológico é o termo correto. Mas a cabeça fica muito confusa, sabe? Porque você... Você entende alguns dias escurecerem mais cedo. Mas pra duas da tarde tava muito, muito estranho. E aparentemente foi uma confluência, né? De encontros de massas de ar de climas diferentes. Junto a fumaça provocada por incêndios das queimadas acontecendo em nossa floresta, né? É, então assim... Muito legal, né? O motivo, assim. Muito bom, assim, como você vê concretamente... Ah, é isso que tá... É uma das consequências de a gente tá destruindo essa porra toda, né? É... Tá literalmente mudando a cor do dia agora. Show! É que o Final Fantasy só é gostado pelo ocidente. No Oriente se inclui... No Oriente se inclui a Square inteira. Mas ele teve sucesso comercial no Japão também, né? O Sasaki, eu me lembro, tipo, as vendas no PlayStation 1 deles foram excelentes. É... É que ao mesmo tempo, claro, o Japão... Tem... Teve, né? Especialmente ainda nessa época. Recebia muito mais RPGs japoneses do que a gente recebia aqui, né? Próprio... Bom, Final Fantasy, né? Tipo... A gente tinha um... Foi basicamente o quê? Foi... Um, dois, três e sete, não foi isso? O nosso um era o um do Japão, o nosso dois era o... Era o quatro do Japão e o nosso três era o seis do Japão, não era isso? E aí a gente foi pro set direto. Então, vários comparativos que a gente... Talvez não tivesse isso, que mude a perspectiva deles um pouco. Eu preciso reler aquela história... Oral que o Polygon fez no Final Fantasy VII. Faz... Faz tempo, já desde a última vez que eu li, eu não lembro de tantos detalhes. Talvez também que eu não sei o quanto que a Square se sente hoje em dia com trabalhos que foram do Hironobu Sakaguchi. Foi bem no dia que o Kenurui está gravando em São Paulo. Puta, pior de tudo é que estava escuro. E aí eu vi alguém comentar que era por conta dessas queimadas e eu falei, putz, deixa eu confirmar, né? E aí eu botei, tipo, São Paulo, escuro. E a primeira notícia que apareceu foi... São Paulo sofre apagão por conta de filmagens de Ken Reeves e assusta moradores de cidade de São Paulo. E eu tipo, caralho, foi o Ken Reeves que escureceu o céu. Ah, eu estava tentando ler o chat, mas vieram coisas. Ah, eu estou tentando ler Heeves. Faiou. Não tem muita tática fora de ficar atirando nisso aqui, não é como se tivesse onde eles me esconderem lá do tipo. Não chamou a Nina pra jogar? Eu chamei. Ela não quis. Eu fui tipo, ah, tô indo transmitir. Aí ela falou só algo como, divirta-se se isso for possível com esse jogo. Ah, acho que vai ser o Último Chefe. Ah, acho que vai ser o Ômega, né? Ah, o que tudo indica acho que vai ser o Ômega. Ô, tem ainda dois inimigos que são mais fortes que a Rosso e o Sonic, mas eles apareceram poucos e eu não lembro. Eu já não sei nem porque eu lembro o nome dos outros dois. Mas um é o que controlou a marionete lá do Kate Seath e o outro, sei lá quem é. Tá, ali tem cara de seu caminho. Tem algum itemzinho pra mim aqui? Não? Tem só uma parede invisível. Zito, achasse algum G-Report? Ah, isso são aqueles cilindros que eu destruo de vez em quando? Quem que tava falando? Vocês ouviram uma voz, né? Quanto dinheiro eu tenho? Acho que eu não peguei quase nada, né? Dois mil, né? Nem pôr. Ah, eles estão falando do universo do 13. E é, eu só joguei o 3 e 1. Eu achei tudo horrível naquele jogo. E aí eu nem quis jogar o 3 e 2 e o 3 e 3. Eu acho que eu tenho eles. Porque tava em promoção uma vez e eu comprei, sei lá porque, como se fosse jogar aquela porcaria. Eu não consigo entender como pode ser tão ruim. Assim, tipo, não só mecânica chata, a construção de mundo é pavorosa. Mas, meu Deus, os diálogos daquele jogo estão entre as piores coisas que eu já vi escritos no videogame. É absurdo de mal escrito aquele jogo. Tem horas que faz um comercial de margarina parecer poesia. Assim, é muito ruim. É muito ruim. Os sistemas não funcionam nem um pouco. É horrível. Eita! Ah, eu tô com essa porcaria de gelo que é a... Eita! O que eu posso dizer? Eu não gosto. Eu gosto do... ... Thunder. Eita! Muita! Eita! 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 De onde? Ali. Ali. Eles deixaram, tipo, cair itens naquela área inicial ali? Eu acho que isso é mais lento, né? Falando no início, acabaram de anunciar que o Remastered 2 saiu em setembro. Ah, não tinha visto isso. Achei o 15 pior que o 13 pelo fato de entregar nenhum jogo sem o seu conteúdo completo. Pra mim, essa foi a maior sacanagem. É, mas... Ainda assim, eu gosto do 15, mesmo reconhecendo todos os problemas. E olha que eu, tipo, terminei antes de sequer adicionarem, tipo, qualquer das coisas, sabe? Que eles adicionaram posteriormente, que melhorou um pouquinho aquela parte depois. Mas assim, o 15 nunca vai estar no panteão de RPGs japoneses. Nunca vai estar na lista de favoritos. Mas tem um charme naquele jogo, assim, que é realmente uma pena que não deu pra eles... Tantos conteúdos foram cortados e tal. Porque tem alguma coisa legal naquele jogo. Literalmente acabaram de tuitar, entendi. E as novidades do Death Stranding, vocês viram? Eu vou dizer que quando apareceu o Joff Kili ali, eu... Por um segundo, eu achei que tava o Luciano Huck no jogo. Tentando me apelar. E aí, tá, eu não consigo me mexer, eu não consigo me mexer. Tu vai, que? O que é que? Tentando-se? Tentando-se? Fire, Fira, Firaga não é só nas versões japonesas? Não, não, depende do Final Fantasy. Eles traduziram assim, acho que o 8 oficialmente em inglês já é assim. Eu acho que o Final Fantasy 7 ainda é Fire 1, 2 e 3, não é? Mas eu já não lembro também como é que foi nas traduções depois de outros jogos, mas o 8 ocidental é Blizzard, Blizzaga, Blizzara, Thunder, Tundara, Tundaga, Fire, Fira, Firaga. Aliás, uma coisa que eu nunca soube, eu nem sei se tem uma explicação, é de onde vinham os nomes das magias de Persona. Porque eu lembro quando o primeiro Shin Megami Tensei, melhor, Shin Megami Tensei, o primeiro Shin Megami Tensei que eu joguei foi o Persona 3, quando saíram lá pro Playstation 2. E eu lembro da confusão que me causou ter que decorar uns nomes das magias que eu conhecia. Eu sabia que era uma magia de gelo, de eletricidade, mas era tipo, Bufo, Zio, Agui. E era tipo, esses nomes tem algum prefixo ou sufixo que... Agui é fogo? Então, eu não sei. Mas tipo, eu lembro da confusão cauda na minha cabeça aqui. Só gostaria de dizer que não conheço muito Dragon Quest e o nome das magias do Hero no Smash. Não é nada didático. Tô tentando lembrar como é que eram nos Dragon Quest e Dragon Warrior que eu joguei. Peguei uma arma na última fase do jogo, legal. É... Tô tentando lembrar. Eu lembro de Sleep, mas eu lembro de ter Fireball. Mega Fireball, talvez. Eu lembro de Sleep. Não lembro de ser particularmente estranho o nome das magias em Dragon Warrior, Dragon Quest. Ô, droga. Chega, gente. Chega, gente. Fun, droga. Hum... Hum... Se você gostar, não. Se você recomenda algum além do 11, todos são bons? Não. Quer dizer, eu não conheço tanto, mas tipo, o 1 e o 2 são clássicos, legais, mas difícil você voltar. Eu recomendo... Eu não gosto do 9. Eu acho o 9 bem ruim, mas eu recomendo bastante o 8. o Jornada do Rei a Mão do Suado, o Journey of the Cursed King, é isso que chama? Ele é bem legal. Todos vão ter um sistema de batalha bem raso e extremamente tradicional, mas o mundo tem charme, os personagens têm charme, a história é meio leve, um conto de fadas divertido, mas o 8 é bem legal. Alguém falou qualquer coisa das magias de Persona, eu que não vi, deixa eu ver. Acabei de experimentar o Galack em pó. Ok, eu nem sabia que isso existia, mas você cheirou o Galack ou você põe o pó nas coisas. Fiquei feliz que o jogo finalmente implementou o sistema de uriná, mas nunca se ajusta que vários outros jogos já tem, né, você fazer xixi. Mas eu não lembro de nenhum outro jogo que cresce um cogumelinho onde você... Mas eu vi alguém falando, alguém além do Kojima sabe o que é esse jogo? Cara, eu não sei, eu sinto que a gente sabe bem concretamente o que é o Death Stranding, do tipo, no vídeo mesmo de hoje, aquela parte lá que tem o personagem com o rosto do Guilherme Doutoro. Aí eu tipo, eu não sei, eu vi umas pessoas, meu Deus, que loucura, que porra é essa? Cara, é uma cutscene ensinando como você recupera a vida. É só isso, tipo, não tinha nada... Eu não sei, eu sinto que as pessoas, só porque é o Kojima, automaticamente colocam... Imaginam uma camada de complicação que não existe necessariamente ali, assim. É tipo... É literalmente isso, ele tá... Toda aquela cutscene é dizendo, você põe o bebê aqui e você recupera a vida. É isso. E ele tipo, usou... Eu fiquei bem espantado com o quão concreto foram as coisas ditas nesse trailer ali agora. Tipo, mundo dos mortos e coisas assim. Bem concretamente, assim, a divisão entre as duas realidades. E usando palavras que já existem no nosso imaginário e representam coisas que... Eu achava que seria o tipo de coisa que ele evitaria pra poder meio que existir numa... Numa fábula própria. Mas tá totalmente se calcando em coisas que a gente já tem muito concretamente na nossa mente. E não sei, o mundo parece ser bem aquilo, assim. Você vai explorar, coletar itens, levar itens de um canto pro outro. Toda aquela parte do Jeff Kelly parece meio que você realizando missões... Talvez não exatamente secundárias, mas opcionais. E o lance que o Del Toro fala aquela hora de, tipo, ah, a gente... O que ele fala é, tipo... We don't really know much about BBs. É... Mas é meio dizendo, ah, talvez se a gente pesquisar mais, a gente pode aprender. Ah, isso... Me parece, talvez, elemento multiplayer do jogo. Que é, tipo, quanto mais jogadores ao redor do mundo cumprirem objetivos... É... Uau. É... Eventualmente você vai poder desbloquear algumas coisas adicionais. É a impressão que me deu. O que eu preciso saber é que é um survival pseudo-stealth. É, acho que é bem isso. E, assim... Uff, né? Kojima e personagens femininos, né? Uff. Rapaz. Tem horas que parece que ele tá fazendo de birra, sabe? Que é tipo, ó. O lance da mama, né? É, mais uma mama, né? Tem umas issues aí pra ele resolver. Mas, mais uma mama e ela falando da alimentação dela. E, tipo... É, né? Tipo... Hum. 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 Gostei, gostei desse pulo que eles deram pra se posicionar melhor na minha cara. Mas enfim, ainda bastante curioso em relação a Death Stranding. Continua espantado com quão Metal Gear ele é em Tom, sabe? Toda a direção do Norman Reedus, acho que eu mencionei isso outra vez, mas a direção dele parece ser exatamente a, tipo, imita o David Hater. Tipo, o Norman Reedus não fala com aquela voz gruff, sabe, dela, tipo, Ah, o que é isso? Sabe, tipo, ele parece que tá imitando o Snake. Cara, posso jurar que eu tô botando a bolinha da mira no bicho, mas... Aí, foi. Tá bom? Tá bom? O que você fez para resolver a travada te dando transmissão, eu pulei a cutscene. Segundo um tópico do Gamefax, as magias de Persona têm raízes em palavras de várias línguas e religiões diferentes. Bufu Yagi vem do sânscrito, por exemplo, que interessante, da hora. E faz sentido, né, dado a mistura completa de culturas e mitologias que possui. Ah. Aqui vai cair um monte de bicho, não vai? Aqui vai cair um monte de bicho, não vai? Aqui vai cair um monte de bicho, não vai cair um monte de bicho, não vai cair um monte de bicho. Ah, eu tô agora meio confuso sobre... Ei. São marris explosivos aquilo. Enterrados no chão perpendicularmente. É, qual é o caminho? Aqui, achei. Acho que achei. Acho que achei. Ah. Eu não sei para que eu ia precisar disso aqui, mas... Ou era para ser usado contra mim? Não sei. Ahn... Ele tem a voz rouca mais suave, sem forçar que nem no The Walking Dead e no DS. Eu não sei o que o DS. Mas os cogumelos têm relação ao multiplayer. Parece que muda o defeito se a pessoa está encher o mesmo lugar. É, eu vi o Kojima falando isso. Várias pessoas mijam no mesmo cogumelo. O cogumelo talvez fique mais forte, melhor. Ao cobrar. Ahn... Ehm. Ahn... 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 O que é isso? 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 Tinha uma High Potion por aqui, hein? Achei. É, uma pessoa comentou que pelo menos algumas delas são, né? Depois de terminar, vai emendar o Hard? Não. Não desse jogo, pelo menos. Tem um outro joguinho de Playstation 2 que você pode jogar no futuro? Hum... Não sei. Eu tinha ficado com saudade de Dark Cloud, mas o Dark Cloud foi relançado na PSN, né? Então eu jogaria aquela versão, com certeza. Tinha alguns jogos que eu tinha ido atrás pra ver se eu encontrava pra vender, mas não... Eu lembro que eu não consegui achar cópia nenhuma original. É só, tipo, você entra no Mercado Livre, é só a galera vendendo patch e aí fora do Brasil tava muito caro. O que que eu tinha procurado? Eu acho que eu tinha procurado o Soul Nomad? And the World Eaters? Hum... Lembro de procurar o Soul Nomad... Hum... Eu acho que eu tinha dado uma olhada em Growlancer Generations... Hum... Não tô me lembrando mais. Eu sou um filho que não ajudado. Eu sei que Lucrezia teve um tempo tão difícil. Eu não sei por que eu faço isso. Eu vou morrer quando minha magia se derrubar de qualquer forma. Eu vou morrer quando minha magia se derrubar de qualquer forma. Não tem nenhum tempo. Mas aí o Mega Managin 2 é de PS1, né? Eu teria que... Bom, eu consigo jogar no PS2, né? De boa. O 1 eu gosto, o 2 eu acho ruim. Mas God Hand tem na PSN também, né? God Hand eu tenho um lacrado de Playstation 2 até hoje, eu nunca joguei, e aí eu jogaria na PSN, né? Ha, a fonte não vai em qualquer lugar. Dr. Valentine? Que? Quem é esse cara? É o pai do Vincent? Tipo, o pai do Vincent era um cientista gótico? Não você acha que você está tomando as coisas um pouco... E por que não? Todas aquelas pessoas em Shinra que falaram na minha tese, eu tenho que prová-los errado. Ah, eslobar outras pessoas... A motivação mais nobre que uma pessoa pode ter. Então você chegou a ver alguma coisa do D2 que o pessoal jogabilidade jogou? Não, eu não vi nada. Dr. Valentine? Diga ao meu filho que eu sou... Ok, é o pai do Vincent mesmo. Botaram até o pai do Vincent para virar realmente uma novelona. Dr. Valentine? Dr. Valentine? Ah, no meu tempo... Meio tempo foi Isso não acontece com pessoas quando elas morrem falando no pano 17. Isso não acontece com pessoas quando elas morrem falando pano 17. Sim, o nome dele é Grimoire Valentine, sim. Sim. Não apareceu a notificação da minha inscrição no chat, não é a primeira pessoa com quem isso acontece hoje, Pinkremoneido, mas ei, muito obrigado, eu senti a notificação da sua inscrição chegando aonde aqui no meu coração, então muito obrigado, Pinkremoneido, pela sua inscrição, tenha notificação ou não, muito obrigado. Quem é essa? Não era a Shulk aparecendo tipo de outra maneira nas memórias de... Será que eu admiti que eu não to mais me importando tanto assim? Xalua! Ah, era a cientista cega de um olho, só que criança, com a melhor roupa de todas. Não. Hum? Não. 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 Não há... ainda há muito, eu... Não se preocupe, nós nos vemos de novo. O jogo explicou em algum momento porque ela é cega de um olho, eles falaram alguma coisa sobre ela ter dado muito dela pra poder salvar a irmã, e é por isso que ela perdeu um braço e um olho? Eu acho que era alguma coisa assim. Ela ainda pode chorar, ela tem ainda sentimentos e emoções, ela é humana ainda, gente, é lindo, porque a única forma de emoção possível de se expressar é o choro. Nenhuma outra existe. Uma risada? Alegria? Contentamento? Raiva? Não. Isso é coisa de robôs. Lágrimas? Sim, são coisas humanas. Eu aprendi isso com jogos. Sim. Sim, sim, sim! Alegria? Sim que nem. Sim, sim. Alegria? Sim, sim, sim. Nu, não há algum lugar. Sim, sim. 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 Sim, sim. Peraí, tinha um barril dentro da caixa? Putõe? Não tinha um ali embaixo? Literalmente ali embaixo? Ah! Gostei. Ok, essa me pegou. Eles fizeram... Como é que é? Eles... Kagebushin no jutsu? Fizeram o Naruto aí? Virou madeirinha. Você vê, o jogo faz design ruim, o jogo inteiro, pra te enganar na última fase. É tudo só um... um fake-out. É pra você achar que é ruim de propósito. Eu diria que isso é ruim sem querer. Mas é ruim de propósito. É só pra te enganar nesse momento aqui. Valeu a pena. O que é isso? 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 Quem tá atirando? Ah, droga. Tá, peraí. 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 Oi? O gato abriu a porta. Ah, o gato abriu a porta? Entendi. Tá, peraí. 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 Tem aqui, tem aqui, agora é a impressão minha. Ué, ué. Ok. Tem mais alguém aqui? Tá, eu tô achando que aqui, na verdade, é caminho e lá atrás é bônus, talvez? Tchau. 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 Tá muito estranho, cara. Tá muito bizarro. Ah, éter, éter... Tá, aqui pareceu o caminho, eu acho que então... Porque... Ele continua pra cá. É... Então eu acho que lá não é o caminho? O que o Playstation 2 não tinha era shooter bom, ou seja, terceira ou primeira pessoa é. Mas parece que os consoles dessa geração praticamente não tinham, né? Tipo, foi Halo no Xbox, justamente, que foi wow, ok. Tipo, dá pra shooter em console ser bom. Ah... E... Tipo... Ah, merda. E sei lá, coisas como... As pessoas têm uma certa simpatia por... Time splitters e algumas pessoas gostam de gun... Não, gun nem era mais mundo aberto do que tiro, né? Acho que eu tava pensando em black. Black era bem ruim. Ah... Então, no geral, tipo, não tinha mesmo tanta coisa assim. Tá, eu tô extremamente confuso. Acho que aqui é bônus mesmo. Hmm... 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 Eles também deram outra arma na última fa... Eu não vou parar pra... Pesquisar outras armas agora. Tipo, já... Já tô bem definido com as minhas. Hmm... 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 Tá terminando esse trem, hein? Acho que eu tô, Lucas. Acho que eu tô. Call of Duty naquela época era bom no PC. Nos consoles e em outras versões, se não me engano, é... Tinha... Tinha volta e meia alguns que eram exclusivos pra consoles, assim. Eu acho que nessa época quase tudo era, assim. Tá, aqui é... Tá, aqui é... Ainda bem... Ainda bem que eu gastei uma chave nisso. Ah... Elixor? Um chalendário... Um chalendário combinando todos os benefícios de um Elixir e de uma Phoenix Down. Ah... Ah, eu devia ter aberto esse aqui, né? Tem várias chaves atrás desse. Agora já era. Eu acho que esse desafio, ele é parecido com o desafio que tem na torre de Shinra no Final Fantasy VII mesmo em si. Que é do tipo, você pode abrir tantas portas e... Você tem que fazer direito pra poder abrir todas, se não você só abre algumas. Ah, eu acho que eu acabei de não fazer direito e eu só abri algumas. Eu gosto que eu não consigo nem completar parte do objetivo porque eu já tenho o Limit Breaker, então ele não conta. Eu tenho o Dr. Oh... Dane-se, dane-se, a gente só vai em frente. Eu presumi que se eu te seguisse pelo outro caminho, eu chegaria aqui. Tá, o Nero é o do... É, o Nero é o Summon do Final Fantasy X e... E aí, ele é o penúltimo, eu acho. Olá, André, tudo bem? É, o Vice provavelmente vai ser o último e aí, quer dizer, provavelmente vai ser ele antes do Omega, mas aí talvez o Omega se junte com ele, sei lá. Ah, isso ali é um pouco doente, eu. E aí, ele não chama. Ele não me ama. Ah, mas isso tudo se esqueceu. Em um momento, tudo vai mudar. O que você fez com Shilk? Shilk? Ah, sim. O que eu fiz com ela? Eu me lembro de correr para as linhas quando eu viajava para o avião. Ugo, eu me lembro de correr para o avião. Vamos ver se é só esse, qual vai ser o nível desse chefe. Vamos lá, vamos lá. Como é que agacha? Ah, liberei. Cadê você? Nossa, tirou muita vida. Tira, mano. Ah, eu não sei escapar dessa porra. Vai bater nisso aqui, pelo menos? Sim, ok. Já aprendi a escapar dessa porra. Isso não é uma morte, Fenix Down tava lá, isso não é uma morte, isso não pode contar para o contabilizador de morte. Impressivo. Talvez Azul e Rosa nunca sejam uma chance contra o poder de Valentim. Mas o suficiente. Eu tenho outras questões para atender. Ué, não, só morre, chega. Ah, é, eu tenho limite, eu fico esquecendo que tem limite nesse jogo. Farewell, meu amigo. E aí, meu amigo, o final é o final. Eu acho que você deixou isso. Se você encontrar algo apagante sobre esse lugar, eu sugiro que nós deixamos. Vamos lá. E aí, meu amigo, o final é o final. E aí, meu amigo, o final é o final. E aí, meu amigo, o final é o final. E aí, meu amigo, o final é o final. Eu também não. Eu também não. Eu tô alucinando. Podia ter uma Left Track agora, que ia combinar perfeito, né? Tipo, faltou só uma left track. Olha lá. Times KO'd. Zero. Portanto, não houve mortes. Portanto, o contador tá errado. Portanto, eu agradeço o Giovanni Tales, que acabou de dar um sub pra gente aqui na Twitch Prime. Muito obrigado, Giovanni Tales, pelo seu sub. Obrigado, ajuda a gente demais. Muito, muito agradecido mesmo. Peraí, eu tô comprando balas individuais? A gente botar ela num tubo que a gente encontrou do nada? Muito obrigada. Obrigada. Já jogou antes, perguntou pra Potinha. É... não, eu nunca joguei esse jogo antes. Quais são os extras, você diz as missões secundárias? Não, depois que zera, libera fases extras. Eu não sabia disso. Bom, prometido, é só a gente terminar. A gente não tem que fazer as fases extras necessariamente, né? A não ser que elas tenham história. Aí elas são importantes. Lucrezia? Lucrezia? Quem aqui? Lucrezia? Me conformo com o nome do pai dele. O nome do pai dele é Grimora e o Valentine. Rapaz, mas por que que eles botaram o pai do Vincent nessa maçaroca? Tipo, nunca é mencionado nada disso. Por que que a gente ia se importar a essa altura do campeonato com a morte do pai? A única coisa legal que ele tem, ele é um cientista gótico que o chama Grimório. Tá liberado de chorar, quem quiser. Ah, a gente vai descobrir que ela nunca amou o rojo, que na verdade ela foi pro rojo porque ela tinha culpa de estar com o Vincent porque ela matou o pai dele, acidentalmente. É isso? Porque é tão mais legal a história trágica do Vincent ser apaixonado por uma mulher que não gostava dele, na verdade. Ele é só um... Porque o mundo vai ser destruído se eu não fizer isso. E por que o Claudio não quer fazer mais nada, aparentemente. Porque ele tá lá fora, eu acho, mas... Ele não quis vir pra cá, por algum motivo acharam que só o Vincent podia fazer isso. É isso que eu digo a mim. Mas... Eu não estou completamente seguro se essa é a razão. Ele já salvou o mundo uma vez, eu acho que é bem justo querer salvar de novo. Vocês não estão morrendo... Mas... Vincent... Eu não quero ver o mundo acabar. Eu só... Eu só... Não quero... Eu só quero... É, tá... Ela... Não, isso é... Isso é bem doentio, garota. É impossível isso. É um desejo bem... Não, só uma criança deseja esse tipo de coisa. Ok, vamos lá. Hi, potion. Hang on. Ok. Ok. Não dá para enxergar. Ah, por isso que não estava dando. Ahn... Ei! Ahn... Caralho... Ahn... Hum... Lá tinha mais coisa para ver, né? Eu achei que lá seria o caminho e aqui seria opcional. Se eu puder jogar os outros Mega Man X depois do 3, não sei. Eu não tenho mais... Cadê? Não, eu joguei o X4 inteiro ao vivo. Tem no site no YouTube. É... Mas depois do X4 eu não tenho mais muita relação com a série. Se bem que o X3 eu também não tinha. É... Não sei. Ops. Ops. Eu vou deixar isso aqui guardado. Eu sei que ele dá bônus no ranking na fase no final. Mas... Tem uns inimigos com armadura chata. Então... Provavelmente nunca mais vou voltar aqui, né? Então... Sejamos realistas. Vamos só pegar o bônus. 4-5. Vamos lá. Mas ag Pelas... Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá... Ops. Ops? É... Sugar... Ah, peraí, a fraqueza do escudo mágico é porrada física? O que é esse barulho? Ah, tem umas joaninhas aqui. Isso aqui é aquele lugar que a gente tava com o K2C naquela hora? Tá, isso aqui é obviamente uma armadilha, né? Ah, tem umas joaninhas aqui. O Advent Children's Passants e isso aqui explicaram em alguma das transmissões. Mas esse aqui é o tipo, na cronologia foi no ponto 7. Isso aqui é a coisa mais distante de todas. Caralho! 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 Eu lembro de gostar deles, mas não tenho muitas memórias daqueles jogos. Lembro de jogos bons. Lembro de jogos bons, não tenho muitas memórias daqueles. Oh, meu saco. Eu não sei nem o que tá me acertando. Que inferno de parte. Eu não sei nem o que tá me acertando. Não existe nenhum jogo na história dos jogos com que isso é legal. Eu posso só ignorar isso, galera? Porque, tipo... Nossa, caralho. Não dá pra enxergar. Oh, meu Deus. Não dá pra enxergar. Ok. Ok. Sim, tem um botão pra você fazer uma recuperação, sim, Bruno. Tipo, quando você tá caindo, você aperta e aí ele volta. Tipo... Eu tô com o Phoenix Down ativado. Eu ativei, né? Naquela luta. Ok. Eu gosto que o Vincent deixou isso acontecer. Eu tô com o Vai, cara. Eu acredito em você. Vai, mais um pouquinho. Obra de arte. É uma obra de arte. Eu acho que se eu não sentasse nisso aqui, nem ia aparecer esses caras. Não é impressão. 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 É as costas dele que é fraco? Tem alguma coisa nesse bicho, não tem? Não é impressão. 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 O plano deles é precisar de uma revisão. Preciso de uma revisão. Olha... Coitado do cara, Heitor, ele começou a armar um lugar pra você matar ele O que é isso? O que é isso? Ah, agora que eu vi que isso aqui tá se mexendo Ah, agora que eu vi que isso aqui O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí oh oh ops oh veio na minha cara oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi, tipo, o terceiro ou quarto chefe desse jogo que foi um helicóptero? Tchau, tchau. As coisas não ficam nunca muito baratas no Mercado Livre. Ah, ok. Ah, caramba, agora que eu vi que a gente já tá duas horas jogando esse jogo. Tempo voa quando você tá se divertindo, né? Ah, ok. Você não parece muito baratas. Não é você. Você está lá, né? Sim. Cora. Isto é vice. Isto é... ele... ele... ele é morto? Mas não por muito tempo. Não por muito tempo? Uma vida nova que brilha dentro dele. Como você faz com você, Valentine. Isso é o que você faz. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? O que está acontecendo? Eu não entendo. Pronto, meu querido irmão se desperdi. Tinha que ser um Sephiroth. O 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 que é? OMEGA? OMEGA! OMEGA! Eu ia falar que são tipo zigotos malignos, mas meio que são zigotos malignos. Você está bem? O que foi isso? Oblivion, talvez. Minha escuridão pode absorver e extraver quase qualquer coisa. Mas algumas coisas restam. As coisas tão negras como o coração de um dia. Ah, a essência de morte. As células são como um lullaby. Como você pode... Você está livre. Estou aqui. A grande coisa é... O vilão é escuridão. Mas o Vincent é darks demais pra ser afetado por ele. É tipo a disputa de quem é mais gótico suave e o Vincent ganha. É tipo... O Nero está tomando sangue de boi no cemitério e o Vincent está com cigarro de cravo. Isso não é nada pra mim. O Nero está ouvindo o Lacrimosa e o Vincent está ouvindo o Bauhaus. O Vincent está indo numa Dummy Sato original e o Nero está indo naquele reformulado sem graça. O Nero está passando pó de arroz na cara e o Vincent está parando de comer feijão pra ter menos ferro no sangue e ficar mais pálido dia após dia. O que eu tenho que fazer? Aracnero! Puta merda que nome bom. O que que eu tenho que atirar? Tá. Tá, a coisa difícil é que o jogo mira sozinho na coisa errada. Eu tô tentando mirar na coisa que pode causar dano, mas ele mira naquela que tá com o escudo. Ai! Oh, meu Deus, isso vira rápido, né? Cacete! Alguma coisa me seguiu Eu jurava que eu tinha fugido Mas aparentemente não Ah não Vai ser dessas lutas Eu ia ficar voltando Essas porcaria o tempo todo, né? E aí vai só demorar um ano Na luta aqui Eu sei lá porque que errou todos os tiros ali Mas errou Eu não sei onde você tá mirando Tipo Visit, mira na coisa que tá na frente Não a coisa lá no fundo Tipo, a mira do jogo é automática O que ajuda Mas Ela mira automaticamente No chefe que tem o escudo Em vez de mirar na Nos negocinhos do cristal E eu não tenho nenhum controle Sobre isso Pelo menos nada Que tenha sido me ensinado Pelo jogo Tem ainda um bumbi, pô Tem ainda um bumbi, pô? Ah, caralho Cara, que luta horrorosa Ah, caralho Ah, caralho fogo E aí Gente, perim Luta Ahn... Que jogo horroroso! Arachner é um nome muito bom, isso todo mundo tem que concordar. Ai, cara, tá vindo um meteoro, não tá vindo? Ai, cara, impossível ver a trajetória dessas merda. Meu Deus, Nero, não. Quem eu sou? Eu sou o Vincent. Mira no negócio, Vincent. Ah, não, nasceu outro ali. É por tempo ou eu tenho que atirar até quebrar? Meu Deus, tô preso nas co... Caralho, quem pensou que isso aqui era uma boa ideia? Meu Deus... Meu Deus... . . . . . O que é isso? 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 Tinha internet quem foi na futeu de sete? O que? o que é o que é o que foi o David Cage que escreveu esse jogo oi 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 Então também deve ser Omega! E se você pudesse tornar um, talvez eu pudesse tornar o outro! Para atravessar o cosmos em uma espécie de blu... Mas havia um problema! Só uma espelha forte poderia manter o poder Omega! E não poderia ser apenas qualquer um! Você vê, Borne! A razão por que você pudesse jogar tão perfeita, Omega! Porque meus experiências têm te ensinado... Não, eles nem mencionam a Genova! Obrigado a mim, você está aqui hoje! Agora, onde eu estava? Ah, sim! Eu tentava perfeitar meu corpo para Omega... ...mão injetar-me com a Genova! Mas isso não foi como eu tinha planejado! Eu falava para considerar o fato... ...que as células tentarem tirar a minha mente... ...e ir embora da minha alma... ...e ir embora da minha alma! E assim, como medida de segurança... Não existia internet em Final Fantasy VII! Nunca foi estabelecido que existia uma rede mundial! Existe só uma! Literalmente, você vai para a cidade fora de Midgar... ...e as pessoas estão falando sobre como... ...energia elétrica chegou lá há pouco tempo... ...por conta das usinas de maco criadas poucos anos antes! Qual a internet que... ...e depois de completar isso... ...eu percebi que ainda precisava de um corpo durável! ...e o que é 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 que é... ...e... ...e o que é que é que é que é que é que é que... ...muito relevo por causa da vida... ...oks... ...vergonha! Essa ligação nem afetar até para me tirar o que é que é que é que é importante... Olha! Esquerdoador! A garot ...olha do acordo... Ah, sabe se outra Gray é uma incense. Children parece, tipo, digno de Oscar comparado a isso, né? E assim, com um novo corpo, eu comecei o meu final experimento. Se o caos dentro de você fosse nascido de uma estrela de luz, então o Omegra All Might seria nascido de uma pura. Você sabe que a trama é bem escrita quando não tem que passar 10 minutos explicando a história no momento final, né? Vamos lembrar disso. É tipo o Bioshock Infinite. Sim! Gênio! Puro, puro, pura genialidade. Sim, muito, uau! A uns 10 minutos, na real. A uns 10 minutos, na real. Gênio! A CIDADE NO BRASIL 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 Ok Não, não era que ela era um holograma É que há várias Tipo, eles fizeram um upload Das coisas da Lucrécia Na Shell, que aí Ela tem um pouco de Lucrécia nela Ok Acho que Matrix estava em voga ainda na época Mas mesmo com o poder do caos Você não vai poder parar de mim Parar de Omega, Pojo I said I've heard enough Whaaat? It's time to end this Right here, right now You, you, it's significant more Bom, eu continuo sem conseguir causar dano nenhum nele Eu não tenho a menor ideia do que fazer nessa outra Eu tenho que bater fisicamente? Gente, eu não sei o que fazer aqui Não, não, agora está saindo um pouquinho de vidro Mas, nossa, isso aqui vai ser, né Eu posso usar isso aqui de novo? Não É Ah 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 Tchau. Ah, não dá pra passar ali. Ai, que cascalho. Você vai morrer com o planetário. O que foi isso? Ah, nunca fez isso. Agora fez. Beleza. Você vai morrer com o planetário. Você vai morrer com o planetário. Você vai morrer com o planeta. 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 Agora ganhou. Eu acho que vai ter uma segunda parte, né? Eu não sei, imagino. Por que? Por que o poder do Omega está fugindo? Por que? 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 Nem um pouco estranho, nem um pouco creepy. Não! Para ele! Ele não pode! Este é meu corpo agora! Não! 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 Ok, tem mais uma fase. Tinha mais jogo que eu achei que teria. Tchau, tchau! Não! Ih, ECG! Tenho medo de travar o disco de novo. Caiu aqui e voltou agora. Tenho certeza que perdi algum momento fantástico. Então, Nautria, sabia que a internet existe no mundo de Final Fantasy VII? E o Rojo usou a internet para fazer um upload das memórias dele? Eu não quero nem falar nada além disso. Só isso. É... É nível David Cage, isso aqui. Vai acontecer que pelo menos não deram jeito de encaixar o Sephiroth nessa história aqui também. Porque eu sempre sentava esperando já que isso ia acontecer. Uma weapon é meio que essa ideia. O Omega é tipo... Uma weapon... É... Mas tipo uma weapon que viaja pelo universo e destrói planetas de tempos em tempos. Omega se awoke. E o caos foi... Ah, então o caos é tipo uma weapon das weapons. Entretanto... É claro. Uhum. Hackear o Omega. Hackear o Omega. Vincent... Be grateful that I not only uploaded Lucrezia's thoughts... But her wishes and dreams as well. Uplink successful. Agora começando... SND. Rapaz, mas aí é Kingdom Hearts 100%, né? É isso que tava acontecendo com a Kyrie o tempo todo, que o Sora não achava ela depois do... Emrelar! Cano... Haha! When you walk away, you don't hear me say, please. Oh, baby. Don't go simple and clean. É a way that you're making me feel tonight. É hard to let go. Hold me. What have I learned any morning? é um milhão de anos atrás apesar de todas as notícias o futuro não me engança nada é como o cuspiro agora é a última luta, né? vai ser que nem as Devil May Cry não? tem mais que atini não, não, não é ainda não suficiente eu tenho que se acelerar ou o cuspiro vai continuar a decadir eu vejo não, não é? não, você está errada, você está errada, você está errada eu... experiment? eu encontrei eu não consegui mais eu encontrei eu acho que é eu acho que é Você tinha... Você tinha os olhos do Grimório. Eu não... Eu não queria me lembrar. Eu te levou, mas... Agora eu percebi... Não... Não de novo. Não hoje. Satan... Vincent... Você sabia... Que os seus olhos... São exatamente como os seus pais? Eu fiz isso. Nenhei da direção da vida. Eu tive uma força. Mas em vez... O que eu era... O que eu era... O que eu era... O que eu era... Eu... 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 Stop. O que é a matéria? 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 Eu não sei! 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 Meu corpo! Meu mente! Eu não sei! Eu não sei! Eu tenho que sair! Eu não sei! Eu não sei! Espera... Por... Por... Hmm... Hmm... Who... is she? Dr. Lucrezia Crescent. So I am to collect the data files. The fragments she left within the network? Correct. They are not to use that data to find the protomateria. That is where he requires your assistance. He? That information is unnecessary. Connect with her, Vincent. Connect... With her heart. With her heart. Hello, Vincent. Huh... Something is wrong. You see? This is me. Oh my God. Oh my God. It is merely a reflection created with my remaining data. Vincent. The real me crumbled away long ago. Vincent... You remember our place... Under that tree? Uh... Uh... Chico Bento... Nossa, minha voz até saiu... Uh... Mas... Chico Bento 8. Trouxe alguma alegria nesse momento aqui pra gente. Dando um sub. Muito obrigado, Chico Bento. Quarto mês. Muito obrigado. Muito obrigado. Você é o meu personagem favorito da Turma da Mônica. Depois do Cebolinha. Muito obrigado, Chico Bento 8. O vento quente... Na nossa pele. Eu sei que... Não existe mais. Não existe mais. As coisas falam com o tempo. Como muitas coisas no mundo. Mas há algumas coisas que não podemos deixar desaparecer. Eu finalmente... Eu finalmente percebi meus próprios sentimentos. Mesmo que você nunca entendê-los. Não é que eu me importo, mas... Mas... Eu... Eu... Muitos erros, e eu te perguntei tanto, tanto. Por que eu fiz o que eu fiz? Eu estou muito desculpa. Mas eu estou tão feliz. Você sobreviveu. Eucrexia! 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 Ela... Ela sempre era assim. Só acreditar no que você queria. Então, Vincent... Por que você não tenta dizer isso mesmo? Talvez eu possa. Mas antes disso... Eu tenho a alma. Cara, virou Final Fantasy X, virou Devil May Cry, virou... Ok. Só imagina os dubladores lendo as falas e pensando... Acho que quando eles organizarem as falas destrói, vai fazer sentido. Pior que... Tipo... De verdade isso, assim. Você olha... Eu não duvido que eles, tipo... Tavam meio que tentando... As cadências são esquisitas. E por exemplo... O... É... Tipo, você... Ah... Você percebe no... No Kingdom Hearts, que a cadência das falas é totalmente quebrada? Porque os atores claramente não tem ideia... Tipo, do que que eles estão falando e o que que tem que ser feito. Porque nada faz sentido. Eu achei que eu ia voar. Acabou as minhas balas. Como assim? Acabou a manição especial do Vincent? É, não tenho mais minhas balas... armando especial. Ah, não. Tenho sim. Eu troquei de arma, aparentemente. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, acho que eu tô bem perto do final. Oh, sweet summer child. Ah, não. 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 O que é isso? Claro que agora você aparece Olha a roupa do Barrett, ele tá usando uma malha completamente transparente O Hedge 13 não apareceu, né, em nenhum momento Ou apareceu Não, né? O Hedge 13 é muito mais importante Na história do que é Yuffie ou Vincent Ele é obrigatório E o Vincent virou o Johnny Depp, né É o Johnny Depp do Atmosa Tesoura É isso que é o caos Acho que o Kitsith é aquele cara ali, o Lucas É aquele, é o Reeve, né A gente tá ligado com seus filhotinhos Mas os filhotinhos é só muito, 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 muito no futuro, Plat Tanto que Midgar... Ah, eu não vou falar, né? Vai ser o remake É, é o cara que controla ele Uh, Isidro, e aí, tudo bem? Um, tem tipo uma música orquestrada sobre o Sefrov Esse aqui tem tipo umas guitarrinhas sujas Ok, virou um rail shooter Tem, tem letra a música Já gostei Caralho Vocês não tem ideia de como o controle disso aqui é horroroso Você não tem controle nenhum, na real É só para aparecer que você tá desviando os tiros Mas é tudo automático Você não tem que fazer nada Eu tô parado Aumenta o volume, peraí, eu vou aumentar Talvez vocês não me alçam agora Aumenta o volume, peraí, eu vou aumentar Aumenta o volume, peraí, eu vou aumentar Não, mas tem Gakt nesse jogo Tá nos créditos iniciais Eu não sei quem é o Gakt Eu sei que me falam que ele é músico, não é isso? Ah, o personagem do Gakt é dele à música, entendi Gakt é muito ruim, porque todo mundo fala tipo com meio tom de zoeira na voz Ah, porque a única parte voando do jogo foram aqueles 20 segundos? E aí acabou? Não que eu tô já reclamando Mas assim, só pra entender E aí Gakt é tipo o Angra do Japão Bom, o nosso Angra é o Angra do Japão também, né? Mas enfim, acho que deu pra entender o que eu perguntei Vai, é um Angra da época do Falac, Falac, sei lá Não, não André Matos, obviamente Gakt é tipo aquela linda musical de tal cena Falaria que é o Sidney Magal do Metal Farofa Japa Mil vezes mais interessante já Não, não André Matos E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 essa bosta. Ué, ele tá embaixo? Mas tem um chão. Não, não tem chão. Tá, aqui não tem mais caminho. Não, não tem mais caminho. Será mais uma fase. Não tem mais. Ah, a gente vai. A gente vai. A gente vai conseguir. Ó, ok. Um final caótico. A finale... Que hora é que é? Ok. Agora acaba. Tá até cenário de luta final. É um dragão? Que porra é aquela? É um ovo. Sei lá que é isso. Ó, é total é... Cadê? Cenário de luta final. Tec noob, né? Isso aqui é Final Destination. Não tem Fox Only, mas não há itens. Não, eu vou usar vários itens. Tem que quebrar essas porra ou não? Não, acho que isso aqui não, né? Não, acho que isso aqui não, né? Porra, e pior que desde que eu joguei... A gente jogou na transmissão especial que a gente fez sábado. A gente jogou... Smash Bros. Puta merda, me deu muita vontade de jogar Smash Bros. desde então. Ah, tá, tem que ser ataque físico. Obviamente. Death Penalty. Peraí, gasta bala essa minha arma, então? Ah, droga. Ah, tá, 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 tá. Essa é a primeira fase de boss bem emocionante. Fala, Sereitor, você jogaria? Você não tá com 32 jogos pra jogar? Sim. Isso não me impediu de jogar umas 5 a 6 horas de Breath of the Wild nesse fim de semana. Porque me deu vontade de novo. Um... 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 Que... Um... Um... Uma... Ah, só quero ver que item é esse. Não é muita coisa do que eu tô pedindo. Eu nem sei o que eu peguei. Ah, só quero ver. Nossa, lembra cinco horas atrás quando a gente tava lutando com esse mesmo chefe lá naquele laboratório? Ah, o pior é que o Heitor de 15 anos teria achado isso muito da hora. Ah, o pior é que o Heitor de 15 anos teria achado isso muito da hora. Ah, chegou o Pitoco de Cristal. Ah, o pior é que o Heitor de 15 anos teria achado isso muito da hora. O Meg é um grande robô. É só isso. Outro helicóptero. É uma maneira de encarar também. É bom que dá pra enxergar direitinho tudo. Eu tenho plena consciência de tudo estar me acertando a qualquer momento. Eu não tô só mexendo de um lado pro OT apertando o botão de tiros pra na luta acabar. Eu tenho plena consciência de tudo estar me acertando. Eu tenho plena consciência de tudo estar me acertando. E eu tô pedindo todas as outras pessoas. Eu tenho pleno, eu tenho também. Eu tenho plena consciência de tudo estar me acertando. Bom, isso foi uma luta, né? Cara, tem uma só luta que não é completamente idiota nesse jogo. Aparentemente acabou. Vocês estão comemorando, eu vou presumir que vocês estão comemorando que acabou. Agora a gente pode relaxar e curtir a cutscene final. Resultados cumulativos. B, eu tô feliz. B, 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 tô feliz. Ómega está subindo, mas isso significa... A CIDADE NO BRASIL Ah, para salvar a terra, ele acabou com toda a vida na terra. Será que era moda no Japão na época essa roupa do Barret? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VINCENT A CIDADE NO BRASIL 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 E a menina cega de um olho nunca mais apareceu, acho que ela morreu mesmo, né? E o... como é que fala? Eu nunca soube falar Airguys, Airguys, eu joguei na época no Playstation 1 Meu Cláudio no Final Fantasy Tactics, pior que eu nunca peguei o Cláudio no Final Fantasy Tactics Ela não tinha entrado em coma, sim, mas aí ela apareceu conversando com a irmã falando sobre retornar pro planeta, eu acho Agora é só Final Fantasy VIII, é, não sei se eu quero rejogar Final Fantasy VIII exatamente agora Eu tava animado antes, mas é tão ruim o VIII Ah, e ela então? Aparentemente deixaram ela num tubo, num canto qualquer VIII 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 Eu sei que eu percebo que não estou sozinha. Eu acho que eu posso ser um pouco mais forte do que eu estava antes. Você ouviu de Cloud? Ele não encontrou nada. Não vai fazer isso fácil para nós, não é? Vincent... Você lembra? As últimas palavras que nos intervamos? Você lembra da nossa promessa? A sua promessa para Lucrezia. Vá. Diga-a como você se sente. Diga-a o que está realmente no seu coração. Eu sei que você provavelmente nunca vai ver isso. Mas eu tenho que tentar. Eu tenho que acreditar. Agora apareceu o Red XIII. Eu não tenho que deixar a esperança. Nunca. Lucrezia. Tudo bem agora. Agora... Omega e Chaos estão voltando ao planeta. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Você é a razão que eu for parti. Amém. O que você está esperando, Vincent Valentine? Eu não sei por que eles mandam me chegar aqui e pegar você. Não é que eu me importo, mas... Não é que eu me importo, mas... Acabou? Fim. Eu quero ver que bônus eu abri no menu principal. Eu acabei de dar de observar! Uuuuh! Não sei se isso foi bom, graças a Deus! O que é que tem? A gente quebrou um monte de aquelas coisas lá. A gente pode ver as historinhas de novo. O que vocês querem ver de novo? Aqui temos Character Viewer. É uns modelos 3D da hora, pelo menos. Eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum aqui também. Eu achei que todas as coisas que eu estava destruindo era... Essas são as Extra Missions lá, né? Que foram abertas. Eu não vou ver o que é isso aqui. Só vou ver a descrição. Ahn... Tender de Virtual Combine Simulation. Leia, eu vou pegar Fourth Чтоv. Olova! Eu não vou pegar também. Eu não vou pegar qualquer. Era mais difícil! Ela vai pegar também, então... submission é horrível em frente. Mas, os inimigos do sangue vão tentar tudo para evitar você de completar seus objetivos. Eu não aprendi nada. Eu achei que as coisas que eu estava destruindo, aqueles cilindros que eu estava destruindo, eram, tipo, para habilitar coisas aqui. Mas, aparentemente, não. Acho que é tudo... Para que era aquele negócio que eu estava quebrando, então, no jogo inteiro, coletando? Eu quebrei aquelas porra lá no jogo inteiro. Bom, tá. Espera aí um segundo. Ah, apertei um botão sem querer, mas tudo bem, vou desligar o console. Youtube... Dirge of... Opa! Dirge of Cerberus Extra... Ending, é isso? Ending Secret Ending HD. Ok. Ah, tem um aqui que é só Secret Ending. Deixa eu botar para vocês... Era... Pera lá... Eu acho que é aqui... E... 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 mesmo tá, esse vale depois de tudo. Tchau. 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 Voltou-se. Tchau. E aí? Ele realmente... Ah tá, ele realmente é live-action, Genus... Ele é o cara do Crash Score, é o amigo do Sephiroth e do Zack. O G dos Repórter era Genus, entendi, entendi. Então o Grimório foi realmente introduzido pra porra nenhuma, né? Todos os caras de cor, tipo azul, são feitos das células. Nossa, eu acho que quanto mais me explicar, pior vai ser. Seriamente, tipo, eu tava bem pronto pra... Tipo, eu sabia que o jogo não era bom, mas eu tava bem pronto pra só me divertir, porque eu tô animado com o Final Fantasy VII, eu rejoguei há pouco tempo o jogo original e fiquei surpreso com o quão bom ele é em vários aspectos, dos aspectos mais importantes provavelmente, em termos de história, de personagens, como mesmo com uma tradução horrorosa, ele passa muita coisa muito da hora. Então eu tava bem pronto pra... Eu vou me divertir com personagens desse universo e eu vou visitar cenários desse universo e tudo bem, vai ser meio que um fanservicezinho ali bem qualquer coisa, mas dane-se, assim, eu acho que eu aceito isso tranquilamente. E eu acho que no começo tava rolando isso, assim, a primeira fase ali em calmo e encontrar o... Aquela cena do Kate Sista ainda é maravilhosa lá, dele, tipo, ser um boneco dentro do boneco. Aquilo tava legal, a maneira como ele tava aos poucos puxando elementos de Final Fantasy e colocando. Mas... Meu Deus, assim, ele desvia e vai embora numa direção e ele não... Ele nunca tá satisfeito, né? Ele cria uma ideia, aí... E essa ideia, tipo, não tem nenhum conceito complexo, ela só não foi particularmente bem explicada, mas tudo bem, você tá entendendo o que ela quer dizer. Só que ele acha que ele tem que explicar todos os pormenores em torno de tudo isso pra você compreender essa coisa central, senão que essa coisa central não tava interessante por... Por... De... De início. E meio que só vai cavocando mais fundo, mais fundo nisso, tipo, numa direção que... Com a qual você nunca se importa, porque você não dá a mínima pra nenhum dos personagens novos criados pra esse jogo, pra nenhuma das figuras introduzidas. Ele... Eu acho que isso talvez seja a pior coisa. Ele não é Final Fantasy VII, né? Ele não utiliza os conceitos e elementos de Final Fantasy VII. Ele pega simplesmente personagens que você reconhece pelo visual e pelo nome, mas os utiliza numa história completamente própria, criando seus próprios fundamentos, não utilizando praticamente nada do que foi construído anteriormente. Não utilizando... Tipo, ele não é Final Fantasy VII, senão pelos personagens que estão ali. Então, eu acho que isso talvez seja a pior parte dele, em que ele não... Não é uma história adicional que constrói em cima dos personagens que você já conhecia. Ele simplesmente pega a casca dos personagens que você conhece e fala, e se eu criar uma história inteiramente nova, e dane-se qualquer coisa que as pessoas possam vir a ter gostado anteriormente em relação a isso aqui, e dane-se qualquer coisa desse mundo que as pessoas possam ter vindo a achar interessante. Vamos simplesmente criar uma nova mitologia, uma nova história, e vamos cavocar isso fundo, sem tempo pra explicar nada direito, sem tempo pra desenvolver nada bem, só usando um monte de clichê. Acho que esse foi o maior pecado desse jogo, assim. Eu conseguiria aguentar tranquilamente o gameplay quebrado, assim. Nenhuma luta é bem desenvolvida, todos os chefes parece que não foram testados por absolutamente ninguém, mas eu tava bem pronto pra aguentar isso. Se fosse, ah, tudo bem, são os personagens imundos que eu gosto, tendo mais aventuras e diálogos juntos e tal, não é nem minimamente isso que esse jogo tem, assim. Esse final todo foi muito ruim, muito, muito ruim, assim. Tipo, de uma maneira... De uma maneira muito, muito tediosa, assim. Tipo, é um Final Fantasy VII que não é Final Fantasy VII, basicamente, assim. Eles não usam nada minimamente interessante pra construir esse mundo aí. E é isso, então. Eu vou dizer que até um episódio atrás eu tava muito... O jogo não é bom, mas eu tô feliz de ter jogado ele. Eu não sei se eu posso mais afirmar isso agora. Mas... Isso foi Final Fantasy... Não, Dirty Obserberus, dois pontos. Final Fantasy VII. É Harry Potter sem Harry Potter dos games, é verdade. Eu terminei, a gente chegou até o fim dele. Já é meia-noite e dez. Ele pulou o tubarão bonito nesse final, definitivamente. É hora da gente dormir. Hoje é segunda-feira ainda, né? Não, hoje é terça. Peraí, hoje é terça? Ah, passou da meia-noite, tá? Não que susto, eu tava completamente desnorteado. Sim, sim, hoje é segunda. Sim. Eu não sei porque eu passei o dia inteiro achando que eu já era quarta. Hoje é segunda-feira. Então a gente precisa dormir. A semana ainda é longa. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa transmissão de agora. Muito obrigado a quem acompanhou essa aventura completa ao meu lado. Agora a gente sabe o que é Dirty Obserberus Final Fantasy VII e somos todos piores por conta disso. Foi legal ligar o PlayStation 2 e jogar no PlayStation 2. Isso foi bem divertido. Estar com o PlayStation 2 ligado aqui foi bem legal. E deu bem certo. Tirando aquela travada ali que acho que só acrescentou. Acho que foi totalmente sem engasgo e foi da hora jogar no hardware original mesmo. Tá bom? Então, gente. Muito obrigado a todo mundo, mais uma vez, que acompanhou. Seja hoje, seja em outras edições. Muito obrigado pra todo mundo que deu o sub. Eu peço que vocês continuem acessando o overloader.com.br. Se vocês não viram o novo site ainda, eu convido vocês a verem o novo site. Sexta-feira a gente tem mais transmissões. A gente tem toda sexta-feira a transmissão. Todas 5 da tarde, sempre toda sexta. E eu acho que é isso. Eu nem sei mais que recado dá. Eu preciso dormir. Eu não vou nem fazer raiding em ninguém, nem passar propaganda. É midnight 10. É hora só da gente parar isso aqui, gente. Tá bom? É hora só da gente parar. Tá bom? Então, é isso. A gente vai nessa. E a gente se vê numa próxima transmissão, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Oh, eles botaram a internet. O rojo sobreviveu por conta da internet. Sério. A internet fez o cérebro do rojo sobreviver. Sério. A internet é esse elemento extremamente importante pra Final Fantasy 7 como um todo. Essa mensagem secreta pra vocês. Tchau.